Eu disse que você tá desanimado. Marinho tá com a chapa tênis aí, disse que quer emplacar a chapa tênis. Você tá desanimado ou não? Olha, essa pandemia provoca um desânimo, sem dúvida. Você sabe que na atividade pública, na atividade política, o calor humano é essencial. Então o contato, a aglomeração. E hoje nós estamos isolados. Esse isolamento causa uma espécie de depressão política, sem dúvida. Então o desestímulo bate. Mas nós não podemos decidir nada em relação a projetos de natureza política nesse período. Agora é hora de falar de vacina, de saúde, de salvar vidas, etc. Porque se nós colocarmos agora a questão política, ou especialmente projetos pessoais na política, nós corremos o risco de decidir mal, de decidir errado. Senador. Você acha que isso que aconteceu, senador? Você acha que ali, por exemplo, quando surgiu a pandemia, a gente viu ali o político falando eu ganho essa parada, eu ganho o jogo. Aí a gente teve o Bolsonaro agindo de uma maneira, o Dória aqui de outra maneira, que era ciência e não sei o quê, vamos sair à rua. Era aquela história de eu vou ganhar a parada. E no final, todo mundo perdeu com essa politicagem que fizeram em cima da pandemia. Acho que aí todo mundo errou, né? Sem dúvida. Colocaram combustível na fogueira de vaidade. Armaram o palanque, colocaram à frente projetos pessoais que podem ser legítimos, mas inadequados no momento. Colocaram como prioridade projetos eleitorais pessoais, ao invés de colocar como prioridade a vida das pessoas. Então, nós não tivemos aquele mutirão, aquela conjugação de esforços, a maximização dos recursos, num trabalho de interação entre o União, os estados e os municípios. E principalmente o respeito à orientação de quem estudou, de quem aprendeu, de quem pesquisou, para poder orientar corretamente. Então, foram falhas lamentáveis que certamente contribuem agora para que o Brasil se torne, de um lado, palha internacional. Uma ameaça para o mundo, segundo alguns. Sem dúvida nenhuma. Campeão mundial de mortes todos os dias. Sem dúvida nenhuma. Então, é evidente que nós temos que fazer autocrítica, reconhecer os erros que cometemos, a nossa impotência diante desse mal, dessa pandemia perversa e, evidentemente, tentar agora, obviamente, corrigir erros para arrumar a caminhada na direção daquilo que pode ser produtivo e bem sucedido no combate a esse vírus, porque ele tem sido muito mais veloz, muito mais rápido do que as autoridades e, obviamente, até aqui ele tem sido vitorioso, nós precisamos derrotá-lo urgentemente.